Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o pobre na Irlanda. Olá! Que é o Lucas Marques, né? Mas o pobre na Irlanda tem uma história muito legal aqui de... Posso chamar o que? De comediante? Do Instagramer? Do influencer? O que você quiser, pode chamar ele. Isso aí. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir aí pra quem já tá chegando aí agora, já vai deixando seu like, né? E se veio aqui por causa do Lucas, né? Pra conferir, por causa do pobre na Irlanda, pra conferir aqui a história dele, se inscreve porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui, beleza? E também deixa eu só falar, né? Fazer um merchanzinho aqui da Vintage Studio, né? Se quiser deixar o cabelo aí no jeito, a barba, né? Porque tem pra homem, pra mulher, pra todo mundo, pode procurar a Vintage Studio que fica ali na Capel Street, né? Tem aquele jeitinho brasileiro que a gente gosta, né? Aquela... né? Aquilo jeitinho dos salões, né? Do Brasil. Então é isso aí. Procura lá a Vintage Studio, beleza? Então é isso aí. E aí, Lucas, você continua pobre? Infelizmente, mas a gente tá aí na saga de eu encaixar o pote de ouro. Mas assim, não, porque você... a gente vê, né? O Instagram, Instagram cheio de gente, né? 100 mil seguidores e tal, e a gente fala, não, o cara ali tá ganhando dinheiro. Muita gente da sua família deve tá falando isso. Ou gente, assim, um pouco afastada. Não, sempre falam, né? Mas tipo, quando... porque eu sempre mostro a realidade lá no meu Instagram. Então eles veem que eu tô sempre trabalhando, tô sempre na correria, pegando um ônibus pra ir pra faculdade, pra ir pra trabalhar, lavando uma louça aqui, fazendo um clean nela. Então nem tanto, sabe? Tipo, só... mas as pessoas, você sabe que tem essa mentalidade que a gente tá na Europa, a gente tem muito dinheiro, a gente tá rico já. Você acha que você tinha também essa mentalidade antes de vir pra cá? Não, porque eu nem pensava das pessoas aqui, porque eu achava que não era minha realidade vir pra cá. Eu achava que era impossível eu vir pra cá, então eu nem pensava nisso. Eu pensava na minha vida lá, né? O que eu queria fazer lá pra conseguir me estabilizar lá? É, realmente, né? Às vezes a gente não acredita, né? Há muita gente que tá numa situação no Brasil, que você veio de um lugar pobre, né? É, de favela, de comunidade. De favela mesmo, no Rio de Janeiro. Então, você sabe que tem muita gente que também tá nessa situação que nem imagina que pode vir pra cá, né? Não, é como eu sempre falei muito nos meus vídeos, ou conversas com os amigos e tudo mais. A gente, quando a gente tá lá, a gente vive dentro de uma bolha, né? Uma bolha do qual, tipo, ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não adianta fazer o que for fazer que não vai dar certo, não tem jeito, né? E pra gente sair dessa bolha é muito difícil, porque a gente cresce vendo essa bolha. Eu cresci, minha mãe cresceu vendo minha avó nessa bolha, eu cresci vendo minha mãe nessa bolha. Então, tipo, a gente acha que é um ciclo que não vai ter fim, entendeu? Então, é bem difícil pra gente imaginar a gente em uma coisa grande, tipo, vindo fazer um intercâmbio. Eu nunca imaginei vindo fazer um intercâmbio, nunca. É, porque eu acho que a Irlanda é uma boa porta de entrada por causa disso, porque o custo não é tão alto. Assim, é alto, né? É alto. Mas não chega a ser impossível, né? Como é que foi que você fez o seu planejamento lá na época? Não, então, eu tava trabalhando, né? Eu trabalhava lá num escritório, era terceirizado. E aí, eu já tava dois anos lá, já tava de saco cheio e tudo mais. E eu comecei a ver vídeos no YouTube. Pegadinho no Silvio Santos, né? Pra não se estressar. Eu não tenho a fazer, vamos assistir Pegadinho. Tô lá assistindo Pegadinho no Silvio Santos quando aparece do lado um comercial de estúdio, moro fora. Eu falei, poxa, legal. Cliquei. Nisso que eu fiquei, apareceu um monte de vírus no computador. Falei, misericórdia. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não tem nem dinheiro. Tava vendo outras coisas. Não tem nem dinheiro. Fui fechando rapidão, porque eu tava sozinha na sala, antes que a minha chave chegasse lá. Parou no YouTube de novo, comecei a assistir o vídeo. Mas nisso, parou em um vídeo de um menino que era carioca também e veio fazer intercâmbio. Nisso que ele veio fazer intercâmbio, ele falou que deu tudo certo, ele tava em Ibiza. Deu tudo certo, que ele tava lá, local, onde eu tinha arrumado emprego, bebendo todas, fumando todas. Eu falei, gente, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. Eu quero fazer o intercâmbio. Não quero ficar loucão, mas quero fazer o intercâmbio. Aí eu já botei no Google a agência mais próxima ali do meu trabalho. Já liguei pra primeira agência que apareceu no Coisa. Marquei o horário. Quando eu, no mesmo dia, no horário de almoço, fui lá. Chegando lá, já falei pra moça. Ela, ai, fala, o que você quer e tal? Eu falei, ah, eu quero já fechar o intercâmbio. Aí ela, bora fechar então. Pra onde você quer? Eu falei, pra Nova York. Ela, bora fechar então. Eu falei, bora fechar então, moça. Não, você não pensa baixo não, né? Claro que não. Já tava me vendo na Broadway, tá doido. Aí eu falei, pra Nova York, bora lá, bora fechar. Aí já tava fazendo o contrato, já tava imprimindo o contrato. Quando ela me olhou, ela falou, mas como é que você vai se manter? Falei, ah, vou trabalhar, né, minha senhora? Olha aqui, ó. Tô trabalhando até agora, inclusive, bora aí, mas já. Aí ela, não, mas ela não pode trabalhar, estudar, lá, lá, lá. Falei, tá, então eu quero ir pra Califórnia. Eu vi meu sonho californiano. Aí ela, ela também não pode. Eu falei, mulher, eu só quero sair daqui. Pra onde eu posso ir? Ela, ah, tá todo mundo indo pra Dublin, né? Falei, onde é isso? Ela, lá na Irlanda. Eu falei, então pra lá que eu vou. Não sabia nem o que era também. Não sabia que era Irlanda. Eu não sabia agora Dublin, não faz ideia. Falei, então bota pra lá que eu vou pra lá. Aí ela falou, ah, tá, você tem que dar uma entrada assim e pagar no cartão de crédito. Falei, cartão de crédito, isso a gente não tem. Meu nome tá sujo desde os meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe pegou, falou, sujou, pronto, acabou. Falei, então tá, tá desde os 18 anos sujo, não tem cartão de crédito. Ah, tem que arrumar com o vizinho, padrinho, não, 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 não. Não tem, moça, não tem. Boleto. A gente trabalha com boleto, vamos lá. Ela, ah, eu vou ligar pra minha chefe pra ver se consegue. Aí conseguiu 12 boletos lá, 12 vezes um boleto sem juros. E a meu salário, eu ganhava 1.200. Sendo que tinha desconto lá, lá, lá. Meu salário todo. No boleto, pagando o intercâmbio. Eu fiquei durante um ano pagando o intercâmbio. Sim. Só tirava o dízimo, que era da igreja fiel. Só tirava o dízimo. Os 10%. Dava um pouco pra minha mãe lá. E aí, o que sobrava, tipo, pra minha mãe. E o resto era tudo no intercâmbio. Um ano pagando o intercâmbio. Sendo que, assim, eu vim descobrir que precisava da comprovação. Quase na fechão. Que eu falei, dentro desse um ano eu vou pagar. Acabou o ano, eu tô viajando. Ah, você achou que era automático. Era assim, pá, viajou. Não, fui chegando perto de terminar o pagamento, que aí começou a me dar um estalo, né? E aí, naqueles grupos de Facebook, WhatsApp, eu vi que eu falei, gente, o que é isso? Comprovação, o que é isso? Eu perguntava pra menina, a menina me explicou que a gente tinha que ter 3 mil euros. Não era 3 mil reais. Você lembra quanto é que dava esses 3 mil euros na época? Cara, na época, eu paguei, o máximo que eu paguei em um euro foi 3,40, 3,80. Negócio assim. E aí, eu falei, gente, como assim? Aí, eu já liguei pra agência, eu tive que remarcar a minha viagem cinco vezes. E cada vez que eu, cada das vezes que eu remarquei, custou 500 reais. Ah, é? Eu nem sabia que tinha essa taxa. Nem eu, gente. Porque eu falava assim, tá, eu era tão louca, que eu falei, tá, dentro da senhora, tá, não fui aqui, mas vou dar 3 meses. Achando que eu ia arrumar em 3 meses 3 mil euros. 3 meses. Não foi de novo. Ah, mas daqui a 3 meses eu vou. Eu remarquei de novo, não foi. Falei, gente, quando é que eu vou? É. Falei, meu Deus. Isso foi, eu fui na agência em 2014. Fechei meu contrato lá. Em 2017 eu vim. Porque eu fiquei dois anos juntando a comprovação. Meu Deus do céu, que luta, hein? Foi uma luta, mas foi, tipo, eu não tava tão ansioso. Que nem as pessoas vêm e me perguntam, Lucas, mas como é que você lidou com a ansiedade? Eu falei, gente, eu tava... Eu não tinha nem tempo de eu pensar. Porque eu tinha que trabalhar, eu trabalhei em dois empregos. Eu vendi água no sinal, eu vendi batata na frente da igreja, eu vendi roupa de dizeres cristãos. Tudo pra fazer renda. Então, eu não tinha tempo nem de pensar intercâmbio. Porque saia de casa o quê? Oito horas da manhã, chegava em casa dez horas da noite. Como é que a gente pensa dessa forma? Não tinha nem tempo. E eu vivia ali a minha vida. Igreja, curso, trabalho, casa. Era só assim. Pô, mas é interessante saber isso. Porque eu não sabia que você tinha, tipo, até vendido coisas extras. E demorado esse tempo todo também, né? Foi, demorei três anos pra vir. Mas, pô, tudo bem. Foi caro, mas também não foi impossível, tá vendo aí? Não, não foi impossível. Porque, tipo, é o que eu falei pras pessoas. Eu falei, gente, eu acreditava tanto no meu objetivo. Eu acreditava tanto que eu ia conseguir chegar lá, sabe? Que eu foquei. Eu botei aquele negócio de cavalo, não olhei nem pra direita, nem pra esquerda. Não ouvi absolutamente ninguém. Porque sempre alguém fala alguma besteira ali, né? Falei, gente, eu foquei no meu objetivo. Não era meu sonho, era meu objetivo. Meu sonho que eu tenho são coisas grandes que eu ainda tô trabalhando. Agora, meu objetivo tá ali, eu vou nele até eu conseguir. E eu fui nele. Eu falei, gente, ninguém vai me parar. Eu vou dar um rumo na minha vida e vocês vão ver. Esse rumo vai ser grande. É, mudou totalmente, né? Totalmente, totalmente. Só uma pergunta. Você planejava voltar pro Brasil? Não. Eu já vim com a intenção de ficar. Então, porque eu falei pra minha mãe, eu falei, ó, cordão umbilical já foi cortado, tá, linda? Tô indo, não volto, volto só pra te visitar, te dar um beijo. Falar, tô aqui e volto pra lá. Como é que era a relação entre você e sua mãe? Era bem tranquila nesse aspecto, assim, de você, tipo, abrir o jogo de falar, pô, não, eu vou. Porque, assim, a mãe sempre tem medo, né? Fala assim, pô, o que você vai procurar lá fora e tal? Minha mãe é canceriana, né? Então, já viu. Sou diários. Então, eu sempre fui direto com a minha mãe, com essas coisas, sabe? Sempre foi minha mãe, eu tenho cinco irmãs e eu. A gente sempre foi muito unido, foi muito junto, porque nenhum de nós nunca teve pai. Bom, família é grande, né? Então, sempre foi minha mãe ali pra tudo pra gente e a gente... Para a gente. Então, tipo, quando minha mãe saia pra trabalhar, a gente ficava trancada dentro de casa. Ou seja, a gente tinha que brincar com a gente, a gente conversar com a gente, a gente se matava, mas depois tava lá se beijando e tudo mais, porque não tinha o que fazer. Então, a gente veio crescendo nessa união que a gente tinha. Então, quando eu falei, tipo, que nem lá em casa, ninguém nunca tinha feito uma faculdade. Então, nunca nem na minha vida pensei em fazer faculdade. Porque pra mim, eu tinha que terminar meu ensino médico, muito custo até, quase não termino, pra ajudar minha mãe em casa. Porque é isso que minha irmã mais velha fez, depois minha segunda irmã mais velha fez, depois minha terceira... É tudo um círculo, tá vendo? Então, eu achava que eu também tinha que só terminar o ensino médico e pra mim já tava tudo bem. E depois ajudar em casa. Aí, foi quando eu me dei um estalo, que eu ia vir pra cá. Eu gosto de escrever tudo que vai acontecer, que eu quero que aconteça na minha vida. E aí, eu escrevi lá que minha mãe até me manda rindo. Porque minha mãe começou uma faculdade, do nada. Deu a louca nela pra fazer faculdade. Eu falei, faz mãe. Aí ela foi, aí depois minha irmã mais velha foi. Aí depois minha terceira irmã mais velha foi e minha segunda. Eu falei, gente, também quero fazer faculdade agora. É, depois de todo mundo, né? Porque você precisa de alguém pra se espelhar. Você precisa de alguém pra olhar e falar, porra, se ela tá indo, se ela tá conseguindo, eu também consigo. Eu também posso. Sabe? Então, ali eu escrevi que eu iria morar no Leblon. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. É, eu conheço. Que eu iria morar no Leblon. Que é uma coisa muito cara. Que eu iria morar no Leblon. Que eu iria fazer minha faculdade. De artes cênicas até que era. E que eu iria fazer um intercâmbio. Dentro desses três, eu só tô na faculdade, que não adianto, sei. E fiz meu intercâmbio. Sim. Caramba, mas é uma mudança de vida tremenda, tremenda. Você falou que é sempre bom ter alguém pra se espelhar. Você acha que hoje você é essa pessoa que muita gente se espelha também? Eu acho que sim, eu tento sempre ser. Entende? Porque assim, tem muita, muita gente de comunidade mesmo. Eu tento sempre falar. Porque assim, eu carrego três pautas na minha vida. Que são a do se vir de favela, comunidade. A de ser uma bicha preta afeminada. Ser uma bicha afeminada e ser preto. Então assim, eu tento sempre mostrar pra eles que por mais que a sociedade impõe vários limites, várias linhas pra gente, a gente consegue ultrapassá-las sim. Entendeu? Porque a gente não é feito de rótulos. A gente consegue quebrar os paradigmas que foram lançados sobre a nossa vida. Então assim, eu tento sempre mostrar pra eles que, ó, saí de acari. Entendeu? Sem perspectiva nenhuma de vida. Hoje em dia, depois de quatro anos, tô aqui na minha faculdade já terminando, já pronto pra pegar meu visto de trabalho. Que eu tenho certeza que eu vou conseguir. E vocês vão ver. E vão aqui vencer junto comigo. Porque quem me acompanha desde o início, sabe? Tanto que muita gente fala assim, Nossa, Lucas, você mudou muito desde lá do início. Cadê aquele menino do início? Eu falei, aquele menino do início já não vai mais existir. Porque aquele menino do início era uma pessoa ignorante, que chegou aqui sem perspectiva nenhuma, sem saber absolutamente nada, e ainda dentro de uma bolha. A partir do momento que eu furei a bolha, que eu saí da caixa, meu anjo, não tem mais como voltar. É. Cada passinho que você vai dando, provavelmente é o que vai te fortalecendo, né? Cada vez mais. Exatamente. Porque todo dia é um aprendizado novo. Não tem como a gente só ficar na repetição de um aprendizado. Tipo assim, se eu já aprendi a ler, eu vou continuar insistindo no ABC. Por quê? Se eu já aprendi a ler. Agora é um novo passo. Agora é começar a escrever. Cara, e... Mas aí você falou, né? Eu, tipo, não vou nem dizer que eu sei que... Tipo, eu não tava na sua pele pra saber realmente de todos esses desafios, né? Que devem ter sido grandes. Mas aí, quando você... Quando você tava fazendo a sua pesquisa, você imaginava que aqui você seria mais livre pra mostrar quem você era? Não. Na verdade, não. Na verdade, eu nem sei o que eu achei. Nem lembro. Porque eu só queria vir mesmo, viajar de avião pela primeira vez, pra saber como é que era. Não tem nada de mais, gente. Não tem nada de mais. E aí... Mas nem na hora que você tava viajando a primeira vez, você não acha... Ah, isso aqui é chato. Tem nada de mais. Chato, entendeu? Eu tava super impaciente que eu tava na cadeira do meio. Não conseguia me mexer. Eu falei, gente, que isso? Não foi assim que eu pedi. Não foi assim que foi o meu sonho de viajar a primeira vez de avião. Cadê alguma coisa? Não tinha nada. E aí... Eu não lembro qual foi a pergunta. Você sabia que você ia ser mais livre aqui? Não, não imaginava. Não imaginava como é que a minha vida ia ser aqui. Porque eu tenho... Eu tenho essa personalidade que eu vivo hoje. O amanhã eu deixo pra amanhã. Claro que eu, né, tô ali coisando minhas coisas. Mas tipo, que nem no intercâmbio, como eu falei. Eu tava vivendo a minha vida ali no presente. Entendeu? O presente é hoje. Eu tô vivendo hoje. O amanhã eu vou deixando pra amanhã. Amanhã eu vou amanhã. E assim vai. E quando você chegou aqui, como é que foi esse início aí do seu intercâmbio? Cara, foi muito lindo. Porque assim, eu cheguei no aeroporto e já comecei a fazer um escândalo, né? Porque eu tava morrendo de frio. Eu vim sem casaco. Achando que eu tava indo pro centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu falei, que isso, gente? Com uma calça rasgada, na canela. E eu cheguei em outubro. Eu falei, gente... Não, mas é que... Tirando maio e julho, o resto é frio, né? Gente, é... Pra tu ver a louca que eu era. Aí eu cheguei e falei, gente, que isso? Que ninguém me avisou que a Frozen estaria aqui. Aí eu já peguei um cobertor que eu trouxe da minha irmã. Me enrolei todinho. Fui pro aeroporto assim. Enrolei tudo. Fui que nem um sei o que andando pelo aeroporto. Aí eu já gritei a menina lá. Falei, ó, vamos ser amiga, hein? Renata Cristina. Inclusive, acho que ela tava aqui também. Falei, ó, vamos ser amiga, hein? Pelo amor de Deus. Porque, assim, a gente precisa, né? Já fazendo uns networks aí. Sim, uma amizadezinha. E o inglês, zero. Zero. Até tentei, menino, fazer aquele negócio do Senac que era de graça. Senac de Irajá. Minha professora Isabela. Tentei, mas... Não vai. Porque como é que você aprende em um mês... Um mês não, né? Quatro dias. Porque eram quatro sábados durante duas horas. Então, não tem como. Não tinha como. Não tinha. Nem o verbo to be dá pra aprender. Nada, nada, nada. Eu vim pra casa zerada. Porque, assim... Tanto que a primeira vez que eu fui num... Cara, eu lembro como se fosse ontem. Na verdade, a Cristina não me desmentiu. Tanto quando eu fui num... Num Burger King. Que a gente foi comer. A gente tinha acabado de chegar. Tal. Vamos sair. Vamos rodar. Fomos no Burger King. Ela, Lu... Estamos lá na fila esperando. E ela já falava inglês fluente. E eu ali do lado dela, né? Descolado já pra ela falar as coisas. Eu nem junto. Ela, Lu, vou no banheiro ficar aqui na fila. Eu falei, beleza. A fila tá grande. Dá até um stream já e vou tá. Aí, enquanto eu tô na fila, alguém vem me perguntando alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que era. Eu só sei que eu virei pra... Eu só sei que eu virei pra mulher que eu sou uma pessoa educada, né? Mamãe sim. Eu falei, eu preciso responder. Eu olhei pra mulher e eu fiquei... E virei. A Renata, o Lucas... E a Renata tinha chegado na hora, ela não deixou mentir. Ela viu. E a mulher pegou e saiu. Ela, Lucas, o que que tu falou? Eu falei, eu não faço ideia. Só pra não deixar a mulher sem resposta. Eu não faço ideia, mas ela entendeu e ela saiu. E assim, foi muito perrengue. Foi muito perrengue. Mas os perrengues que eu passava... Tudo que eu transform... Tudo que era perrengue que eu passava, eu transformava em um vídeo. Mas já tinha então pobre na Irlanda nessa época? Então, pobre na Irlanda chegou quando foi aqui. Eu criei aqui. Eu já tava meio que filmando no meu Instagram pessoal pra minha família, né? Que eu falei pra eles, ó, vou mostrar tudo pra vocês. Fica ligado lá. E aí, sendo que o pobre na Irlanda cresceu... Começou? Começou aqui. Eu mudei o nome pra pobre na Irlanda. Porque assim, eu tava saindo com mais meninos. E aí, a gente tava andando lá lá. Sabe o que assim? Jacarinho. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa deslumbrada. Tô na Europa. Pelo amor de Deus. Deixa eu com o meu momento. Comecei a apontar pro chão. Ah, pedra no chão. Ah, esse céu é diferente. Olha ali que pessoa bonita. Lá, lá, lá. Sendo que a gente fala um pouco alto. Né? A gente fala um pouco alto. Carioca fala alto. E aí, eu tava falando um pouco alto. Aí, a menina olhou pra minha cara e falou... Ai, Lucas, para. Para com isso. Coisa de pobre. Que eu não sei o que. Você tá na Europa agora. Eu não sei o que. Coisa de pobre. Falei, sou pobre. Mas sou pobre na Europa. Meu amor, me deixa. Não tá afim de ficar comigo. Vai. Vai. Sai que tem o Rubel. Eu sei andar. Tem o Google Maps. Dá licença. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Que eu fiquei tão irritado com ela. Tão irritado que ela falou isso. Que eu falei... Isso dá um nome. Isso dá um bom nome. Aí, já mudei em todas as minhas redes sociais no mesmo dia. Para pobre na Irlanda. Facebook, Instagram, YouTube. Mudei para tudo. Pobre na Irlanda. Pô, interessante, né? Pô, eu sou pobre na Irlanda, meu amor. Mas, assim, você ia fazer... No início, você achava que você ia fazer conteúdo baseado na comédia? Ou baseado em, tipo... Ah, só vou mostrar aqui. Não, nem foi comédia. Foi só para mostrar mesmo, sabe? Eu acho que é a forma que eu falo. Mas foi a forma que eu fiz. Eu falei, gente, eu vou começar a fazer vídeos para o YouTube. Que todo mundo faz. Que toda vez que a gente entra lá no YouTube, bota lá, meu diário de intercâmbio. Tem lá umas caralhadas. Falei, ah, vou fazer isso, diário de intercâmbio. Aí, eu comecei fazendo. Ah, comprei um chip de celular. Fiz um vídeo no YouTube. Sendo que aí eu conto como eu fui lá. Tipo, passo a passo, sabe? Ah, eu cheguei no cara, pedi um chip de celular. Foi assim, foi essa. Ele respondeu isso, que isso. Porque sempre... Para quem não tem inglês, é uma história completa. Tipo, é 300 livros para você conseguir pedir um chip de celular. Então, como eu ia fazendo isso, da forma que eu ia contando, as pessoas foram se identificando. É, mas eu acho que o formato... Você pode até dizer, ah, não foi comédia. Mas, é, tem uma graça ali. O modo como você conta, talvez alguma situação engraçada que acontece ali num momento. Aí você dá uma valorização. Já é engraçado, porque você não tem inglês e você tem que se soltar. Tem que achar umas palavras. Às vezes, você fala tudo errado, fala uma coisa, outra coisa. É. É, mas, cara, até o próprio nome já é engraçado. Eu lembro que quando eu vi, da primeira vez, eu dei exato do nome, já. Entendeu? Foi, pô, pobre na Irlanda. Tipo, como é que é? Não, mas foi muito bom também esse nome, porque atingiu muitas pessoas, como eu te falei do início, que não tinha perspectiva que pudessem fazer isso, né? Principalmente pessoas que eu queria atingir mesmo, que são pessoas de comunidade, pessoas de favela e tudo mais. Que não tem como falar, pai, paga aí que eu vou. Entendeu? Nada contra. Os pais trabalharam horrores. Queria muito que o meu pai estivesse vivo pra trabalhar pra pagar um intercâmbio. Mas, assim, outras pessoas, sabe, que não conseguem dar um estalo de dedo. Já conheci muita gente aqui. Já conheci pessoas que falaram, ah, Lucas. Falei, mãe, quero fazer intercâmbio. Deu três meses vim. E já conheci pessoas que falaram, nossa, demorei cinco anos pra estar aqui. Então, assim, tipo, eu queria atingir. Era esse público. Falar, ó, a gente batalhou pra caramba e estamos aqui hoje. É. E não adianta, assim, cara, vai ter muita gente que vai ter a vida muito melhor do que a sua. De qualquer forma. E se a gente... A gente não pode ficar se espelhando nessas pessoas e falar assim, pô, eu queria ser igual a essa pessoa que o... Igual você falou, né? Que o pai tivesse... Mas você não tinha naquela época. Então, você tinha que se esforçar do seu jeito e ganhar a grana do seu jeito e pagar o seu intercâmbio, né? Então, muita gente não... Às vezes fica perdendo tempo olhando pra outras pessoas que estão numa situação de vida muito diferente, mas não faz por onde... Não, mas eu até entendo essas pessoas, sabe? Porque precisa muito de um start. É que nem eu te falei do ciclo lá em casa. Tipo, minha mãe começou uma faculdade e eu e minhas irmãs fomos atrás. A gente precisa de um incentivo. A gente precisa de um start. Falar, porra, aqui, tá vendo o pobre na Irlanda? Saiu lá de acari, entendeu? Se tinha um, sei lá, 1.200 reais, eu acho que dá. Conseguiu vir. É a pessoa que para e pensa, pô, eu acho que eu também consigo. E aí começa, entendeu? Tipo, nesse meio... Não, isso sim. Não, eu sei que é um ótimo start. Mas a pessoa, ela olha e fala assim, pô, o cara começou do zero, né? Do nada. E tá aqui. E aí, então, claro, o Boulder tá aqui pra isso também. Pra incentivar, né? Pra contar essas histórias justamente pra isso, né? E planejamento financeiro é uma parte muito importante disso, né? Porque a gente realmente... A maioria das pessoas não tem nada. Eu acho que no seu caso, não sei nem se você tinha algum planejamento financeiro ou se foi simplesmente... Foi no automático, né? Não tive. Tanto que eu tive que pagar 500 reais cinco vezes lá pra aquela agência. Olha que perturbação. Foi no automático. Mas aí... Então, aí o pobre na Irlanda começou assim. E como é que foi crescendo? Então, eu te falei, as pessoas foram se identificando. Porque botava lá a Irlanda... Aí tinha esse menino lá que tava lá, pobre na Irlanda. Falava, ô, sou pobre. Quero ir pra Irlanda. Então, é aqui que eu vou. E aí começaram a se identificar. Mas você não tinha... Você já tinha esse... É o que você fala, né? Eu tenho os meus objetivos, tenho os meus sonhos. Talvez o sonho de ser famoso, eu acho que você tinha. Sonho de ser famoso? Desde sempre. Eu nasci pra ser estrela. Eu nasci pra ser estrela na minha cidade. Eu no mundo, meu amor. Mas sem dente é leão, tá, gente? Só pra falar. E aí... Mas e aí o plano lá de... Ah, vou ser estrela. Começar pelo Instagram e tal. E dar aquela bombada. Mas você foi... Você foi levando a sério mesmo, né? Vou fazer assim... Vou fazer... Vou... Não, eu tava fazendo como eu tava fazendo pra minha família. Tipo, mostrando absolutamente tudo. Tá vendo, mãe? Esse rio? Esse rio aqui é um rio... Não é que nem aí no Valão Jacaria. Não tem cheiro. Às vezes tem. Mas não é tão forte que nem aí. Tá vendo isso aqui? Agora eu tô comendo e tal. Olha esse café que é diferente. Lá, lá, lá. Tá vendo essa bica? Eu comecei a mostrar isso porque... É totalmente diferente da minha realidade do que eu tinha no Brasil. Então, tudo que é diferente da minha realidade do que eu tinha no Brasil, eu mostrava. Só que em inverno eu tava fazendo o meu pessoal, que era trancado só pra minha família. Eu tava fazendo aqui no Pop, na Irlanda. E as pessoas olharam porque elas querem saber o novo lar delas, de qual ela vai morar, sabe? Tipo, então elas olharam. Caraca, lá. É uma bica que tem duas torneiras. Tem uma água quente e tem uma... Não, pera aí. Uma quente tem uma... É inferno e tem outra... É Alasca, né? Eu chamo de Bangu, né? Porque lá em Bangu, no Rio de Janeiro, é assim. De dia é muito, muito quente e de noite é frio. Então, eu chamava a bica de Bangu. Cara, porque aquela pia realmente não faz sentido nenhum. Só serve pra gente se queimar quando não quer. A água nunca tá na temperatura ideal. Nunca. Não, mas diz que aquilo aí é porque abre de um lado... Abre dos dois, né? É pra tampar a pia. Não, mas e quando tem duas bicas? Ah, pra tampar a pia. É pra tampar a pia, que já é nojento, né? Você joga a água ali e lava o rosto. É, imagina. É. É. E quando você chegou, assim, às diferenças da cidade, né? Que você falou, ela tava achando tudo lindo. Mas, por exemplo, você morava na favela. Aí você falou, pô, aqui não tem favela. Como é que bateu alguma coisa assim? Você falou, pô, que lugar diferente. Sei lá. Tipo... É porque, assim, é muito difícil. Quando a gente para pra pensar, é uma coisa totalmente absurda, né? Não, porque, assim, por mais que aqui a Irlanda, né? A gente não consome isso tanto no Brasil. A gente já consome, tipo, uns filmes americanos. Uns filmes ingleses e tal, britânicos. Então, a gente vê mais ou menos como é que é. Tanto que, quando eu fui na agência, eu queria ir pra Nova York, né? Porque a gente consome, a gente quer o nosso sonho estadunicense lá. Então, a gente consome aquilo, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai encontrar. Vai esperar, né? É. Então, quando eu vim pra cá, por mais que não tinha favela e tudo mais, eu falei, pô... São arquitetura europeia e tal. Por mais que eu não entenda, é só ficar assim o tempo todo. Arquitetura europeia. O tijolinho. Não, mas o tijolinho é meio decepcionante, né? Essas casinhas tudo reta, assim, bonita. Tudo bem e tal. Tudo igual, né? Porque no Brasil é tudo uma casa diferente da outra. Uma casa em cima da outra. É. Tudo diferente. Mas é... E aí, nesse início... Sim, aí... Eu queria falar um pouco mais de como você foi, tipo assim, se descobrindo. Porque você já era... Você falou, né? Você... Suas palavras, né? Bicha afeminada e não sei o quê. E solto. Hoje em dia você, pelo que eu vejo, é muito livre. Sim. Você faz o que você quer. Você anda do jeito que você quer e você... Como é que você sentiu... Como é que você começou? Você já era no Brasil? Já era assim? Não. Era da igreja. Era da igreja. Eu sei que eu sou guerreiro desde meus sete anos de idade. Porém, como eu cresci num lar cristão, né? Tem aí todas aquelas paradigmas e tudo mais. E então, eu não... Eu não conseguia me sentir totalmente livre. Porque, primeiro, pelo fato da religiosidade. E, segundo, pelo fato que eu sou o único filho homem da minha mãe. Tipo, minha mãe tem cinco meninas e só eu de menino. Lindo. E aí, ficavam essas duas barreiras entre mim. Tipo, que eu não conseguia me soltar. Não conseguia ser quem eu era. Mas esses três jeitos que você tá vendo aqui, nunca sumiram. No Brasil, sempre foi assim. Mas se vier falando, Luca, até aqui. Eu falava, eu gosto de mulher. Deixa em paz. Você falava desse jeito. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher, me deixa. E é pra igreja. Sendo que quando você tá na igreja, é um pouco menos, sabe? Tipo, tá, que tem lá, né? Os apontadores de dedo. Mas é um pouco menos. Então, quando eu tava na igreja, meu pastor... Eu amava meu pastor tanto que eu chamava ele de pai. Eu amo meu pastor tanto que eu chamava ele de pai. E ele sabia tudo da minha condição. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Eu sou gay. Entendeu? Mas, tipo, pelo fato da Bíblia, eu não quero ser. E pelo fato desse bloqueio na parede, eu não quero ser e tal. E aí, a gente... E tal. Sendo que eu via... Eu via... Quando eu fechei o intercâmbio, eu vi isso como uma forma de escape. Sabe? Eu estando longe da minha família. Eu estando longe da igreja. Vamos ver como é que é o Lucas. Vamos ver se o Lucas é isso mesmo. Ou se é isso mesmo que ele quer e tudo mais. E aí, chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz... Eu não precisei me assumir pra ninguém. Não precisei falar pra ninguém. Não precisei falar, eu sou gay. Ou eu precisei falar, ah, você é gay. Ninguém chegou pra mim e falou. Eu fui. Eu simplesmente fui quem eu sou. Sabe? E aí, eu ainda fiquei meio assim e tal. Mas, a partir do momento que eu fui na minha primeira parada gay... Eu já não tava mais indo na igreja aqui. Eu fui em uma igreja mais de duas vezes, inclusive. Amo de paixão. Amo, amo ir na igreja. Mas aí, depois, eu já não tava mais indo. Sabe? Eu comecei a ser... Eu falei, oi? Tô longe pra caraca. Ninguém me conhece aqui. Se eu quiser ser filho de Michelle Obama, eu sou. Dá licença. Não deve nada a ninguém. É, exatamente. E aí, depois da minha primeira parada gay, eu falei... Não, preciso falar com a minha mãe. Pelo menos, né? Que ela tá achando ainda que eu tô indo na igreja. Que ela fala, Lucas, tá indo na igreja? Eu falava, tô... É. Tô indo. E aí, foi quando eu falei primeiramente pra minhas irmãs, pelo celular. Falei que eu era gay e tudo mais. Aí, mandaram um monte de textos lá que eu não li. Não faço ideia de o que tá escrito até hoje. Ela surpreendeu o total de... Falei, só tô te avisando, meu irmão. Não tô pedindo autorização. Dá licença. Pronto. E aí... Aí tá. Depois, eu fui pro Brasil. Nisso, quando eu fui pro Brasil, porque minha irmã perguntava. Já falou com a minha mãe. Eu falei, não, vou falar com a minha mãe. Quando eu estiver aí, pessoalmente. E aí, quando eu fui no Brasil, que eu fiquei uma semana louca. Também. Falei, não quero ir pro Brasil. Mas já que minha mãe tá insistindo muito pra aí, eu vou ir. Eu vou ficar lá uma semana e volta. E aí... Sendo que eu não consegui falar com a minha mãe. Consegui falar com ela. Eu olhava pra ela. Eu morria de medo. Me tremia. E tudo mais. Eu falei, gente, que isso? E aí, voltei. Nisso, quando eu voltei pra cá, eu falei, não, mas eu preciso falar com a minha mãe. Aí, passou uns dois dias e tudo mais, eu liguei pra minha mãe. Perguntei pra ela como ela tava de chamada. Aí, eu já lancei lá. Mãe, sou eu gay. Aí, ela começou a chorar e tal. Eu quero que era filho dela, que ela me amava. Minha mãe foi super compreensiva. Claro que, primeiro... Eu super entendo os pais quando a gente dá notícia e tudo mais. Que a gente tem que dar um tempo, né? Também. Pra eles avaliarem. Avaliarem, não. Pra eles... Absorverem a situação. Absorverem a coisa. Por mais que minha família toda já soubesse, né? Porque, como eu te falei, eu sempre tive esses dejeitos. Sem... É o falar. É o negócio do falar. E aí, tem pra ela. Mas, hoje em dia, eu falo de macho com as minhas irmãs. Falo pra minha mãe que eu vou levar um gringo lá pra ela moldar e tudo mais. E, tipo, por mais que minha mãe seja na igreja e minhas irmãs, elas super me respeitam. Não sei se aceitam. Tá? 100%. Mas, super me respeitam, super conversam comigo sobre absolutamente tudo. E minha mãe ainda fica o tempo todo lá no Instagram, né? Se ela vê alguma coisa, ela comenta. Se ela vê alguma coisa meio que assim, me ofendendo, diferente, ela comenta. É, reclama. Aí chama até minhas irmãs pra comentar também. Eu usei, eu usei. Ela fica assim, Lucas, se esse povo te afrontar, me chama que eu vou lá. Fico, tá, mas pode deixar. Tá te defendendo. Sim, com certeza. Cara, eu vi uma parada legal no seu Instagram, falando nesse assunto também. Que você falou assim, que você começou a se sentir bonito aqui, na Irlanda. Como é que, porque... Por que você acha que é isso? Porque no Brasil a gente tem uma visão diferente. Por que você acha que é isso? Não, aqui eu senti que a minha cor foi muito mais valorizada. Entendeu? Porque a gente tá em um país branco, mas quando vem algo diferente assim, eles veem uma beleza extraordinária. E aqui eu me senti muito mais atraente, né? Aos olhos dos homens e tudo mais. Porque vi uns homens estilo Calvin Klein, os modelos da Hugo Boss. Eu fiquei, que é isso, gente? Sou eu mesmo, é um filme. E aí no começo até foi estranho, né? Porque me chamava pra sair e tudo mais. Eu falava, eu? Porque no Brasil, gente, infelizmente, né? No nosso Brasil, infelizmente ainda tem aquela coisa que eles querem que a gente engula abaixo. Queria, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá mudando muito. Mas queria que a gente engulisse abaixo. Que um homem, a beleza da mulher era aquela e a beleza do homem era aquela padrão. Tipo, aquilo é beleza, aquilo que você tem que buscar pro seu casamento. Então, tudo que era diferente, não era bonito. Entendeu? Então, na escola, a gente vai crescendo com aquilo. Ah, aquela pessoa mais bonita. Ah, vou chamar aquela pessoa pra sair. Ah, é dancinha de 15, festa de 15 anos. Vou chamar aquela pessoa que é o príncipe, a princesa, lá, lá. Então, tipo, a gente cresce absorvendo aquelas coisas, né? Aquelas palavras e tudo mais. Ah, tua cor não é bonita. Ah, você não é bonito. Ah, você é muito magro. Ah, você é muito gorda. Ah, que não sei o quê. Então, chegando aqui, eu vi que... Gente, pelo amor de Deus, uns caras modelete vindo pra cima de mim. Hoje em dia eu tô acostumado. Hoje em dia eu vou lá. Hoje em dia eu escolho e falo... Não. Hoje em dia eu tô atrás dos feios, né? Que a gente tem que dar oportunidades. Mas assim, brincadeira, tá, gente? Tô solteiro, inclusive. Pode vir todo mundo. Mas assim, é... É isso, tipo, aqui eu senti minha beleza muito mais atraente. E tudo mais. Pelo fato de ser negro, pelo fato de ser brasileiro. Não sei se tem uma esterização por trás, né? Eu tenho que pesquisar um pouco mais. Mas fora isso, eu amei. Amei. Amo chamar atenção quando eu passo na rua. Mas os caras da Calvin Klein podem dar um sorriso também? Aí, tem um negócio, né? Tipo, inclusive até bostei lá no meu TikTok, um date ruim que eu tive horrível. Mas é a primeira coisa que eu vejo, né? Por isso que eu tô atrás de brasileiros hoje, tá, gente? Ou da Zona Norte, então, melhor ainda. O que é que os caras te perguntam, assim, seguidor? Manda mensagem privada lá. Sem ser os que querem alguma coisa. Não, ninguém quer. Mas o que é que os caras querem saber, assim? Os caras não, todo mundo. O que é que as pessoas querem saber lá de você? Tipo, em relação à vida aqui, ou sei lá. Qual é a dúvida lá do seu seguidor? A maior dúvida que eles têm é como um pobre conseguiu vir, né? A primeira. A segunda é como é o racismo aqui. A terceira é como é ser gay aqui. Depois vêm outras coisas, né? Tipo, ah, Lucas, e os três mil euros? Como é que é trabalho? Essas coisas e tudo mais. Mas as primordiais são essas. Como é? É, como... A vida gay aqui, a vida de um preto aqui, e como eu consegui vir. Agora, você não pode comparar, né? A vida, talvez, tipo, a vida gay aqui com a vida gay no Brasil. É, eu não tenho como comparar, porque, na verdade, eu tenho como comparar, porque, como eu te falei, eu sempre tive esses trijeitos em relação a meio que homofobia, em relação a como preconceito, né? Que as pessoas apontam o tempo todo. E eu ouço essas coisas, eu ouço coisas ridículas, coisas, tipo, desnecessárias desde meus sete anos de idade, que foi ali que eu vi que eu era gay. Então, eu lembro como se fosse ontem, porque foi ali que eu vi que eu era gay, e foi ali que mais me, né, apontaram o dedo com uma criança, sabe? Tipo, eu ficava meio aqui assim. Então, era, era muita coisa pra te tentar te botar pra baixo. Pra você ter noção, eu chorava todo santo dia, até meus quinze anos de idade. Tanto que minha mãe fala, toda vez, porque não tinha quarto, né? Então, a gente dormia tudo junto, mas eu falava, o que que é, Lucas? Tá chorando por causa de quê? E eu ficava sempre, não, eu tô resfriado, eu tô resfriado, que não sei o quê, o tempo todo. Foi quinze anos de idade que eu parei de chorar, que eu decidi, eu falei, eu nunca mais vou chorar. Agora, eu vou fazer os outros chorar. A frase de... É aí, olha, é, é, é Paper Reels essa? É, não, não vai, não, é dos diários, tá, gente? Agora, tem muita gente se descobrindo aqui. É, eu sei, não, tipo assim, a gente deve estar, uma pessoa no Boulder também, que teve uma parecida, né, uma história parecida, assim, nesse sentido. E, mas eu sei de gente também que, tipo assim, dava perdido na namorada do Brasil, entendeu, aí quando, sabe tinha uma namorada um hétero e tal com a namorada mas aí tava perdido ficava inventando história, mas aí quando chegou aqui que aí se soltou e se assumiu e tal. É, mas como eu te falei, a gente tá longe da nossa família, a gente tá longe dos olhares jogadores que a gente teve todo santo dia, então chegando aqui a gente vê uma liberdade muito grande, de ser quem você é realmente, sabe pra experimentar coisas novas ou não, ou se descobrir ou não aqui tem uma liberdade muito grande sabe, de ser quem você é de você poder ser quem você é, de você poder usar as suas roupas e ninguém te julgar tanto que quando eu cheguei, pra você ver como eu te falei da linha do tempo, né, de quando o Lucas chegou, o Lucas de agora, que o Lucas que chegou, eu olhava a harmônia com aquela roupa e ficava, gente, que é isso que não tá dando match isso daí sabe, as pessoas saem que é as roupas que querem, tipo, sem ligar pra absolutamente nada, e hoje em dia eu saio que é o banco que eu quero, sem ligar pra absolutamente nada, porque as pessoas não ligam, entendeu? Então aqui tem uma liberdade muito grande pra você ser quem você é, sabe, se descobrir e tudo mais, sem precisar, tipo minha família tá no Brasil, eles vão saber de absolutamente nada, eles vão saber do que eu quiser falar pra eles não, o importante é você também ser verdadeiro por você mesmo, exato e muita gente, pô, eu acho legal essa coisa de você se soltar no sentido de ser quem você é, eu acho que é o mais importante eu acho que as pessoas ficam muito travadas pelo fato de que as pessoas tem muito medo, né, no Brasil a gente tem muito medo, tem muito medo de ser quem somos seja por família, seja por religiosidade, ou seja simplesmente pela cidade onde você mora, a gente tem muito medo de ser quem a gente é pelo fato de que o, 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 um exemplo, o homem padrão tem que ser assim, sabe, ele nasceu pra ser, é, casar com uma mulher, procriar e ficar aqui, e ponto sendo que a gente tá no século 21 entendeu, a gente tá em 2022 é, eu, eu acho que a gente já devia tá bem mais evoluído do que a gente é, né, na verdade é essa tipo, deveria aceitar todo mundo bem mais, sei lá sem precisar se explicar, né exatamente, a gente não precisa nem aceitar todo mundo, a gente só precisa respeitar o próximo, porque a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, sabe, é ele que tá vivendo a vida dele, a minha vida, o que que eu tô fazendo o que que eu estou fazendo com a minha vida é isso que eu tenho que ver, eu tenho que olhar pra mim, né, pros outros não, isso é, com certeza e aí, e também a questão do racismo que você falou, né, que é uma dúvida que o, que o pessoal tem você sente, teve alguma experiência ruim desse tipo? bom, infelizmente o preconceito tá aí no mundo todo, né, que nem câncer, infelizmente e, ah, aqui não é perfeito aqui eu já sofri racismo eu sofri homofobia, mas em relação, eu gosto muito de frisar que em relação ao Brasil é como se fosse 1%, porque o primeiro impacto que eu tive aqui na Irlanda quando eu fui, porque quando eu cheguei eu me perdi, tá louca fiquei duas horas andando aí por dando, porque é tudo igual, não sabia nem que eu tinha passado pela mesma rua umas 5 vezes tudo tijolinho eu falei, gente, que isso? e aí eu perguntava pras pessoas, as pessoas falavam pra lá, aí eu ia, aí a pessoa voltava, voltava eu ficava, cara, vou ficar aqui pra sempre e aí, eu corri ali no cone, ali na parnel, não sei eu corri, corri, ninguém puxou bolsa ninguém me olhou não teve um policial me revistando e foi o primeiro impacto eu falei, que isso, gente? como assim? porque a gente tá no Brasil também que é acostumado, né? então pra mim já era de costume eu ia puxar uma bolsa que eu nem ligava mais quando eu corri já era de costume eu ia falar um policial me parar e falar, ô, tá correndo por causa de quê? me revistar então aqui quando foi eu fiquei, gente, que isso? aí eu falei, gente, bora minha senhora puxa a bolsa aí, pelo amor de Deus pra me sentir normal de novo porque eu tava vivendo um mundo paralelo e aí foi o primeiro impacto que eu tive e aí, depois disso, eu comecei a olhar mais amplo, né? como é que a gente era tratado aqui comecei a olhar pela comunidade preta pra ver como é que era tratado aqui e em relação ao Brasil, tipo 1%, 1% menos, sabe? eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu sofri isso não era pra contar mas eu consigo contar nos dedos de uma mão no Brasil era diariamente todo dia, sabe? apontando o dedo ah, seu neguinho ah, seu carvão de asfalto não sei o quê e aqui eu conto nos dedos como eu te falei a minha beleza aqui ela foi muito mais enaltecida pelo fato de ser preto é, assim eu pelo que eu sei, né? tem uma parte da sociedade aqui que é que é preconceituosa que é tudo mas eu acho que a maioria dos dos irlandeses são bem receptivos ah, eu achei super amigáveis super mega amigáveis tanto que nossa, eles me vão gritando tanto que eu amo que eles vêm e falam do meu olho nossa, que olho lindo eu falo pois é olha o close aí no olho ai, dá um close dá um close pelo amor de Deus eles falam nossa, que olho lindo e o olho deles parece o quê? o relógio do Ben 10 que brilha no escuro, gente um bilhão assim verde um bilhão azul parece um universo e eles falam ai, queria ter o olho que nem o seu eu falei que ia tocar um euro pode tocar e eles dizem assim e eu fico gente, pra você ver sabe que enquanto no Brasil a gente quer ter o olho verde a gente bota lá lente aqui não aqui eles querem ter o olho preto parece um mundo paralelo sim é, e isso é engraçado, né? tipo assim mas é legal que isso que aconteça isso porque a verdade é assim o ser humano gosta também das diferenças, né? nunca tá satisfeito com nada diferenças culturais, sociais de tudo, eu acho, né? e de pessoas também e você falou, né? o estereótipo do brasileiro também tem isso, né? sim às vezes o cara quer um brasileiro quer uma brasileira tô aqui, inclusive nossa, gente eu vou me vender até é que esse ano não, gente é porque assim esse ano eu falei que eu vou namorar a gente já tá em abril namorar sério vou namorar sério porque eu nunca quis namorar, né? primeiramente por causa de tudo que aconteceu e tudo mais mas segundo porque eu nunca quis a gente tá no Brasil a gente tá no Brasil deu, menino a gente tá na Europa, né? eu falei tanta gente que tem aqui eu falei pra que namorar mas esse ano eu falei que eu vou namorar quer ter essa experiência quero ter essa experiência meu primeiro namorado pra ver como é que foi vai ser vai ver, né? eu desejo toda sorte aí pra você e o seu futuro namorado aí, né? pode ser brasileiro, tá, gente? eu não tô escolhendo muito, não tô falando sério a galera vai mandar aí, né? manda aí no chat se tiver interessante pode mandar uma DM eu respondo então, aí como é que foi vou voltar aqui pra sua experiência como é que foi assim evoluindo o inglês como é que você sentiu que você tava assim falando pô, agora eu tô agora eu tô agora eu vou mandar na Europa como é que foi? foi depois de oito meses oito meses aqui na segunda renovação que eu me senti mais preparado mais confiante pra falar porque até então quando eu cheguei o meu primeiro emprego foi o comedy kitchen powder e eu era o único brasileiro na cozinha quando eu cheguei todos os brasileiros tinham saído então só ficou eu ali aí ficou eu trabalhando com um monte de irlandeses e outras nacionalidades lá e eu fiquei gente, como é que eu vou entender esse povo? não tem ninguém pra me ensinar e aí eles começaram me ensinando lá e tudo mais olha, eu vejo a cada grito do chefe porque era uma cozinha super bícea é bom que você não entendia é, não entendia não era comigo eu falo exatamente isso não entendia não era comigo mas era super comigo e aí o chefe começava lá falando ah, preciso de uma panela eu fico gente, mas como é que é panela? porque tem as diferenças tem os potes tem as penas aí eu falava gente, o que ele quer? o que é isso? aí quando eu falava pen eu pensava que era pen de caneta de caneta eu falava o que é isso, gente? aí eu subia pro banheiro sem tira, gente eu subia pro banheiro escrevia no Google Tradutor como eu ouvia nunca acertava na maioria do tempo mas eu ia lá testava aí descia de novo fingindo que ele não pediu nada daqui a pouco ele gritava de novo ele via que eu não entendia ele finia Lucas, isso aqui que eu quero isso daqui agora sim aí voltava e ali foi até bom pra mim eu passei por esses perrengues por essas situações de grito e tudo mais mas foi onde que o meu inglês evoluiu demais muito mais até que na escola porque ali eu tive que forçar aprender um vocabulário que eu não tinha inclusive que eles amavam conversar quando eles sabem que tu é brasileiro é que eles conversam mesmo ah, tá do Rio ah, que não sei o que futebol ah, que não sei o que samba e eu tinha que ficar lá tentando trazer alguma coisa e aí depois de 18 meses que eu comecei a também tem muitos dates né que ajuda pra caramba eu entrava lá no Tinder no Grind minha filha pra, bora ter date bora no Google Tradutor tava lá ótimo chegava na pessoalmente eu ficava assim que nenhuma me chamou eu não falava nada nada olha aí, a dica de inglês aí ó gente pra que aula mas ajuda muito ajuda muito porque você tem uma conversação real e a pessoa tá super na sua, né que quer te coisar e aí então ela super te ajuda ela te escuta bem te escuta bem com atenção atencioso corrige alguma coisa corrige corrige a gente não gosta assim de primeiro impacto mas depois a gente absorve não, mas é bom que corrija ah, é bom, né gente mas assim é chato, né a gente tá achando ali que a gente tá arrasando conversando mas é bom a gente não nega e aí você foi evoluindo aí no inglês sim a partir de já posso fazer minha dissertação aí depois de oito meses que eu me senti mais confiante tipo de em loja de chegar e fazer uma entrevista no trabalho sem precisar do Google Tradutor porque depois desse enquanto eu tava procurando esse primeiro trabalho eu e Daniela e Cristina que era minha amiga de beliche a gente ia gravava no celular no Google Tradutor o que a gente chegaria pra falar pra entregar o currículo gravava na mente olha aí chegava lá a gente falava se ele perguntasse outra coisa era só aquilo que a gente tinha não era mais mas foi foi muito boa que a gente conseguiu vários empregos assim e aí foi quando eu escolhi esse de que te importa a Daniela e Cristina conseguiu um de Florida Staff lá em Dundrum super roda e aí quando o seu inglês foi evoluindo foi evoluindo os trabalhos também ou você ficou nessa não eu fiquei nesse que te importa por um ano eu acho porque era um ano que me dava mais hora sabe que te importa trabalha pra caramba então me dava mais oportunidade me dava a hora pra caramba fazer muito dinheiro que eu não faço ideia de onde ele foi parar porque eu gastava tudo eu gosto de gastar só uma pessoa gastadora e aí e também era muito flexível sabe em relação a viajar se eu quisesse ficar viajar ficar em casa eu poderia ir tudo mais porque eles eram muito flexíveis quanto a isso então eu gostava muito de trabalhar lá mas depois que eu vi que eles estavam me sugando minha alma todinha eu falei ah gente tá na hora de sair inclusive até discuti com o chefe lá eu tava no elementary eu discuti com ele em inglês olha sem o Google ah não tinha não dava na hora eu tava lá amassando minhas caixas como é que eu ia pegar o Google ele veio querendo me arrasar apontando dentro da minha cara eu apontei dentro da cara dele não sei o que eu falei não sei o que ele falou mas foi lá meu filho pô agora você era o seu ia de escritório você falou né sim no Brasil é mas quando chegar aqui aí você tem a barna que te importa é que é um trabalho duro mesmo lavar prato e tal e e aí você ter esse trabalho duro mas ao mesmo tempo né ou em consequência disso você ter a viagem pra Europa conhecer os lugares pô isso é recompensador também não eu falo que tipo eu fui muito preparado pra Europa né eu sempre falo isso porque no Brasil eu sempre trabalhei com essas coisas por mais que no meu último emprego eu fui auxiliar de escritório mas eu trabalhei em Bombonier de cinema eu fui no McDonald's eu trabalhei no McDonald's inclusive foi o local onde que eu mais amava trabalhar foi no McDonald's porque era meio que um intercâmbio porque no McDonald's lá onde eu trabalhava vinha gente de todo estado do país sabe tipo gente do Nordeste gente de Mato Grosso lá trabalhava ali então pra mim já era o início de intercâmbio ali trabalhava no McDonald's trabalhei em lanchonete vendendo hambúrguer e tudo mais então eu meio que fui meio que preparado pra coisa trabalhei em bufê de festa amava inclusive ganhava dinheiro a roda trabalhei em bufê então eu meio que fui preparado pra trabalhar aqui tanto que quando eu botei no meu currículo eu não menti não precisa mentir botei lá que eu trabalhei no McDonald's botei lá que eu trabalhei como flor de staff em bufê de festa só menti uma vez que eu trabalhei que eu botei que eu trabalhei na empresa Sonhos da Débora que é o nome da minha mãe de cleaner que minha mãe me fazia de cleaner sim pra me lavar o banheiro quando ela cismava de arrumar a cozinha que tinha que mover tudo lavar fogão lavar tudo aquilo pra mim era um trabalho de cleaner era um trabalho de house aqui é botou sonhos limitada LCD LCD é é desculpa não e aí pensei no negócio nada a ver aqui mas é uma curiosidade porque disseram que no McDonald's é a pessoa a pessoa não comer hambúrguer todo você comia no próprio McDonald's a gente comer lá mas diz que assim que a pessoa pra não comer hambúrguer todo dia o McDonald's é obrigado a dar arroz e feijão a fornecer um outro tipo de alimento é verdade isso ou é mentira eu não lembro não porque eu só pegava o McDonald's eu só pegava o McDonald's eu só pegava os hambúrguer lá todos que a gente queria eu só pegava os hambúrguer e falava já tô aqui mesmo é bom comer mas eu acho que não não sei agora né porque foi lá atrás né muito lá atrás que eu trabalhei não sei não sei de onde responder uma pergunta meio besta também e aí você tava preparado então pra vida na Europa né preparadíssimo preparadíssimo mas eu realmente conheci pessoas que no Brasil tipo a é inclusive desse trabalho de Kitty Pover eu coloquei um menino eu não tinha uma Kitty Pover mulher lá que entrou lá a Mônica maravilhosa e aí tinha entrou um menino lá porque ela ia sair aí ela botou um menino no lugar dela e esse menino ele já tava aqui uns quatro meses se eu não me engano e ele nunca tinha trabalhado porque ele trouxe dinheiro e tal ele era de TI sendo que o menino chegou lá o menino só reclamava o dia todo eu não gostava nem de ficar perto dele que eu sou de energia né mas é absorve né cara o menino reclamava o dia todo que no Brasil ele não andava a pé que ele só andava de carro que ele tinha o carro dele que ele tinha um apartamento que ele não ia ficar dormindo em beliche que ele veio aqui pra conseguir o instituto de trabalho dele porque ele era TI falei parabéns parabéns vai mesmo vai atrás tal né mas você tem inglês não tem inglês então tem que estudar primeiro ah mas eu não aguento mais trabalhar aqui como que te importa que isso daqui esse trabalho não é pra mim isso daqui não foi feito pra mim que eu trabalho sentado no escritório lá lá falei parabéns falei tá bom menino porque eu tinha que ficar lá ouvindo né que eu tô lá e tal eu falei tá bom psicólogo não eu só ouvia aí eu aí ele não eu falei não mas isso daqui é só uma fase ninguém vai ficar eu não vou ficar aqui pra sempre meu amor tu acha que eu quero ficar aqui trabalhando lavando esse tanto de panela panela desse tamanho maior que eu minha vida toda isso daqui é uma fase a gente acabou de chegar entendeu eu tenho você tem fases sei o inglês trabalho conseguir teu o teu visto de trabalho lá 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 seja lá o que for isso daqui é uma fase relaxa isso aqui não sei o que acabou que ele foi embora não aguento não aguento eu fui embora porque a vida dele mas é que as pessoas muitas pessoas graças a Deus que eu conheci que tinha uma vida super boa no Brasil estão abertas no intercâmbio aqui sabe vem na humildade e tudo mais ah não tenho inglês vou chegar de mansinho vou conquistar meu inglês primeiro depois eu vou pra minha área mas tem pessoas que realmente já chegam aqui achando que vai chegar porque tem um currículo muito bom no Brasil já chegar aqui já pulando como o CEO de uma empresa entendeu as pessoas não dão muita oportunidade porque se dá essa oportunidade é ver com o quão vasta a experiência é o quão boa a experiência é que ela te molda todinho é mas eu eu tenho a mesma opinião de você que é assim é uma fase mesmo tem que tratar realmente como uma fase né claro você não precisa ficar a vida inteira lavando prato e tal mas né se você usar isso como um trampolim pra crescer né pra pagar suas contas pra viajar pra fazer tudo que você queria né fazer experimentar na Europa pois é e aí você você ficou dois anos aqui depois você foi pra Espanha fui pra Espanha depois que acabou meu curso de inglês aí eu fui pra Madrid pra morar lá estudar e morar porque eu achava que o meu inglês não tava tão bom pra faculdade então eu não queria fazer aí eu tava pesquisando se eu ia pra Portugal se eu ia pra Malta pra Espanha aí eu decidi pra Espanha virou pobre na Espanha virou pobre na Espanha gente foi uma tribulação aquilo lá na minha vida não gostou não então quando eu cheguei lá eu já tava meio assim sabe porque eu falei não mas vai dar certo vai dar certo porque é uma mudança de né eu tinha minha vida na Irlanda e tal agora eu tô mudando então meio que é o baque ainda vamos se adaptar e aí sendo que eu tô acostumada agora com essa cidade pequena aqui eu sou do Rio de Janeiro eu tava acostumada com cidade grande aí eu vim pra cá vi aqui dois anos me acostumei muito fácil com a Irlanda sabe tipo de fazer tudo a pé sei o que pra mim 40 minutos andando ainda dá tá eu ando até 40 minutos é pra tu ver como aqui a gente acha que é perto as coisas porque pra mim andando 40 minutos ainda é perto mas no Rio 40 minutos você ia chegar todo suado 40 minutos você não ia aguentar nem sai eu sento no chão sento no chão e espere o helicóptero chegar pra me buscar entendeu então tipo Marlar e Madrid é outra cidade grande parece uma São Paulo é enorme prédios grandes um negócio tanto que eu morava em um local que eu tinha que fazer eu tinha que pegar 4 baldeações no metrô fazer 4 baldeações pra me chegar na escola caramba imagina estudando de manhã minha cara aí você tinha que acordar 2 horas aí acordava cedo pegava o metrô daqui a pouco trocava a primeira trocava a segunda terceira na quarta eu chegava e eu ficava gente isso era de segunda a sexta aí meio que você falou eu tô no Rio de Janeiro de novo exatamente pior ainda no Rio não era nem a sexta era uma linha direta ali não tinha que ficar fazendo baldeação baldeação aí já tava meio que me desgastando naquilo dali aí pra conseguir a documentação mas conseguir documentação é muito brocado de qualquer país né infelizmente e aí depois disso conseguir emprego foi o pior pra mim foi a gota d'água mas porque não tinha ou porque era muito difícil na verdade tinha emprego todos os os locais que eu entreguei currículo me ligaram me chamaram pra fazer trial mas quando eu ia fazer trial a entrevista né que eles faziam a entrevista eles falavam ah você não tem espanhol então não dá pra te contratar quando você tiver espanhol você volta pra cá e aí a gente contrata mas eu tenho portunhol falou não tem que ter espanhol e aí eu fiquei durante quatro meses sem trabalhar porque eu não tava conseguindo arrumar emprego aí não dá né não dá pra viver não dá pra viver e aí no quarto mês que eu consegui arrumar emprego porque minha amiga minha amiga conhecia um menino um amigo dela mora lá há muito tempo e ela era gerente de um restaurante viu minha situação que eu tava desesperado já sem dinheiro sem dinheiro nenhum já tinha que achar toda comprovação e aí ele me botou pra trabalhar lá lá no local aí eu fiquei trabalhando lá durante um mês eu fui bartender depois desse primeiro mês aí a pandemia veio e aí fui demitido passei quatro meses pra arrumar um emprego quando eu finalmente arrumei fui demitido e aí ficou lá ficou lá ainda um tempo ou voltou tive que ficar lá um tempo porque eu não tinha eu não tinha dinheiro pra voltar pra cá pra Irlanda e muito menos pra voltar pro Brasil então tipo ficou eu e minha melhor amiga ela tinha ido pra lá aí ficou eu e ela pulando de casa em casa conhecemos uma brasileira Val maravilhosa que abrigou a gente inclusive nos alimentou porque a gente já não tinha mais o que comer ficamos pulando de casa em casa até durante esse ano até a gente conseguir voltar aqui pra W meu Deus virou pobre mesmo não, pobre eu não sei nem porque eu virei aquilo lá porque tipo eu pagava o aluguel e depósito dessa casa aí quando dava pra vencer o outro aluguel a gente pegava o depósito saia e ia pra outra casa aí com o depósito a gente pagava o aluguel da outra casa de galho em galho de galho em galho a gente ficou pulando a gente morou em muita casa eu tenho todos os vídeos até eu e Tati andando assim pela rua sumindo tá me dando pena eu tô ficando amiga foi amigo, desculpa amigo foi pelo amor de Deus a gente pulou de casa em casa inclusive teve uma casa lá que o cara queria bater na gente gente eu nem lembro o que aconteceu acho que ele falou ah, ele queria expulsar a gente da casa sendo que tipo a gente tava no meio da pandemia e não podia expulsar a gente entendeu e aí eu falando pra ele eu falei cara, eu tenho o próximo aluguel pra te pagar porque realmente eu tinha que é o do seguro de emprego que eu ia receber mas ainda não tava pronto eu falei eu tenho o próximo aluguel pra te pagar só não tem agora ele queria expulsar a gente aí ele foi lá falou que ia socar minha cara e tudo mais e eu lá pra cima dele também né depois eu fui pro quarto morrendo de medo sem brigar mas olha se eu vim pra cima de mim eu vou pra cima de você meu filho não choro não e aí depois ele ficou indo lá tive até ataque de pânico e tal porque já tava nessa situação de não saber de estar ali num país sem saber absolutamente o que que iria acontecer com a minha vida covid exatamente aí acontece aí vem esse cara e tudo mais olha enviado cão e aí eu tive até ataque de pânico tanto que eu ficava com a porta trancada o tempo todo a gente escutava a campanha a gente já corria pro quarto a gente tava na sala já se trancava botava o armário na frente e tudo mais pra ficar lá parado meu Deus que pânico e aí aí a Pobrada me ajudou a Pobrada me ajudou e aí a gente conseguiu sair daquela casa e fomos pra outra aí foi nossa última casa porque eu já tava fazendo prova pra entrar aqui na faculdade ah sim aí quando entrou resolveu aqui a questão de faculdade aí voltou aí consegui voltar pra cá que legal né olha e a gente já tava vendo até do governo pra aqueles negócios né que leva a gente de volta de tipo voluntário né não sei porque estavam levando estavam levando alguns do governo do Brasil repatriação é tipo isso repatriar não repatriar não não é repatriar não é outra palavra mas que tavam levando de volta por conta da pandemia que a gente não tava mais conseguindo aí eles botaram um avião que tavam levando o povo de volta pro Brasil e nós tivemos ali a oportunidade de ir mas nunca tinha coisa um avião da Fábio quase é é o que tem uma hora aqui mas deixa eu deixa eu só deixa eu perguntar uma coisa também e aí como é que tá a vida de influência como é que eu gosto mas é um trabalho que dá né mas eu amo criar eu amo criar amo o que eu faço ali no meu Instagram sabe primeiramente por ajudar as pessoas e segundamente pelos vídeos sei lá eu acabei que tomei muito gosto pela coisa tanto que eu tô fazendo marketing digital né eu quero muito trabalhar com isso e seguir na área de social media então tipo eu amo é e a experiência não falta né porque você cresceu um Instagram pra 100 mil pessoas é gente pra caramba né pensei que é dois maracanãs não sim eu tô amando já fico ali no meu portfólio pra gente entregar pra você pra falar meu amor talvez isso aqui é o que eu vou fazer contigo e você faz outros jobs também né tipo porque eu vi lá que você quer dizer não sei se foi job não sei se foi só um trabalho de modelo não sei como é que foi que você saiu numa matéria não sei se foi do Irish Times sim de modelo porque a mulher pra tu ver como é essa beleza maravilhosa ai eu me acho gente ai eu tava trabalhando no restaurante e não foi a primeira foi a primeira foi umas 5 pessoas já que me pararam lá no restaurante onde eu trabalhava me chamaram pra ser modelo sabe tipo de marca deles ou de agência deles e tudo mais e essa mulher ela passou assim no restaurante e me viu porque eu sempre fui lá como não tinha uniforme eu ia caminhar jopas e aí a primeira vez que eu fui que eu fui com uma roupa assim uma blusa maior né aí eu falei chefe olha só eu não tenho eu não tenho blusa grande só tem cropped eu vou vir com meus cropped trabalhar se você não quiser você compra o uniforme pra gente porque é a roupa que eu tenho ele ai 90% da tua roupa é cropped eu falei 91% 91% é cropped ai ele ai Lucas tá que não sei o que ele zoou lá e saiu ai nisso no primeiro dia eu ainda fui meio assim né com a roupa grande ai depois eu falei a gente não tem roupa comecei a usar minha roupa e tudo mais meu estilo e ai ela passou assim ela me viu ela falou ei tudo bem então eu trabalho pra até o eu tenho uma marca de tenho uma marca e ai tem essa agência de modelo aqui também e tudo mais a gente tá procurando pessoas pra pra trabalhar pra ser modelo nessa marca e tudo mais você tem interesse eu falei com certeza meu amor ela vai ser um trabalho pago eu falei melhor ainda mesmo se não fosse já tava ali que eu quero ser famosa na Europa ai ai ela foi me chamou ai a gente foi fez as fotos e tudo mais e super apareceu tanto que muitos da pobrada me mandaram print que eu aparecia assim tipo pra eles lá sim sim mas pô é bem legal e também a questão que é de falar de diversidade não sei o que e a Irlanda continua sendo um país muito fechado ainda né em relação a pessoas de fora não de fora sim pessoas negras mesmo né e não mas aqui também tem uma comunidade muito grande de negra de irlandeses de irlandeses é de nascidos aqui sim sim não então mas é difícil ver na mídia também né e aí eu acho que tá crescendo tá crescendo mesmo agora eu acho vai crescer muito mais né gente até porque você ser baseado pra tua cor tipo não pelo amor de Deus é não mas é tipo e bem legal né e as fotos ficaram boas também sim e aí você faz mas rolou outros jobs depois desse ou foi ai rolou rolou outros outros eu tô até numa agência de modelo lá também que ela manda propósito e tudo mais mas eu também já fiz figuração aqui foi bem legal também o trabalho de figuração que eu fiz figuração em que enfim novela filme filme vai sair agora até dia 1º de julho eu quero ver minha orelha lá tirar um print e falar aqui minha orelha maravilhosa mas é gente é muito legal fazer figuração é chato porque tu fica lá o dia todo você tem que ficar por exemplo se for no restaurante você tem que ficar quieto ali né não fazendo a mesma coisa o dia todo o dia todo sabe eu sou muito sem paciência aí eu fico de boa ah se você tá assim virou a cara aí fica umas 10 vezes só fazer assim mas não dizem é o que eu não fiz mas um amigo meu fez um um aí que diz que assim que fica lá o dia inteiro vamos supor fica o dia inteiro lá batendo papo lá aí vamos gravar aí chega senta lá faz lá a cena né mexendo a cabeça igual você falou um lado pro outro e depois toma tá aqui o seu dinheiro não é isso? não sim então tipo eu sou cadastrado lá numa agência do Movie Action e aí fica lá tanto que em 7 dias eu fiz 1000 euros cara 1000 euros em 7 dias que foi nesse filme que eu fiz a figuração que eles vão mandar na proposta não eles vão mandar na oportunidade se você falar que tu aceita pega e vai porque eles precisam de muito figurante né e nem muito nem todo mundo vai porque as vezes é muito longe daqui não é só aqui em Dublin e tal é tipo que eles fumam lá as montanhas lá nas colinas a galera é preguiçosa também ai gente mas tem que acordar muito cedo voltar muito tarde eu só ia mesmo porque eu tava fazendo nada eu falei ah vamos fazer dinheiro né e fazer dinheiro pra aparecer em filme a gente gosta pô mas disso pode ter outra oportunidade não sim exatamente então teve até uma amiga que eu conheci que a gente fez até uma publicidade por um banco também que ela começou fazendo figuração e tudo mais e conversando lá com o povo e tudo mais ela já começou a trabalhar por trás sabe na câmera que ela fazia cinema então pra ela era um um match ali ela começou a trabalhar por trás da câmera ajudando o povo eu comecei eu fiz um trabalho de intérprete entre aspas pra uma agência de publicidade e depois eu consegui um monte de frila que eu trabalho com vídeo né consegui um monte de frila em agências e produtoras por causa desse trabalho que eu fiz tudo é um contato né meu anjo é você tá lá dentro você tá lá dentro eu falo pra todo mundo eu tô procurando um namorado porque ele vai é a energia né não mas tudo eu falo pra todo mundo tipo ah tô fazendo marketing digital lá no restaurante mesmo a pessoa começava a conversar comigo já veio que eu quero um terno e gravata já falava então tô fazendo marketing digital tô procurando um estágio e tal qual empresa tu é e aí já começa meu filho porque você tem que se vender também né e seu plano futuro em relação a essa faculdade é realmente trabalhar nessa área social media né agora você tava falando né do TCC você vai fazer o TCC em inglês né meu coração nem fala quero nem ver isso cara assim mas é engraçado isso porque se você fosse parar pra imaginar você nunca ia se achar capaz talvez lá no início talvez você falasse assim pô vou fazer uma faculdade inteira em inglês e agora você tá fazendo né imagina por causa de um passo que você deu por causa de um vídeo no YouTube por causa de um vídeo no YouTube por causa de um vídeo no YouTube literalmente que mudou minha vida porque eu não imaginava não imaginava mesmo eu era muito longe da minha realidade eu nem pensava tu vê que eu nem pensava que a gente pensava eu já pensava é muito caro é muito caro até pensar nisso então pra mim eu falava gente não vai dar então nem precisa pensar nisso tomara que esse vídeo aqui né que vai ficar no YouTube por muito tempo né tomara que inspire alguém também que esteja numa situação até parecida ou quem sabe até pior né a tomar uma decisão dessa né não sei porque tipo as pessoas super me perguntam Lucas não tem coragem eu falei cara vai sem coragem vai sem coragem porque tipo o medo ele é super importante pra gente ainda mais quando a gente tá mudando assim de um país que deixa a gente muito alerta né a coisas situações mas a gente não pode deixar esse medo nos parar né porque se a gente parar o que que vai acontecer ninguém vai ninguém vai pegar ali e vai falar tá então vou te pegar aqui vou te botar aqui na Europa e aqui eu vou eu vou aprender por você o inglês não tipo a gente precisa pegar e ir com medo mesmo entendeu não e as tarefas e os desafios que você já passou vamos supor hoje é simples se você tiver eu sei que você não vai querer enfrentar experiências ruins de novo né claro você você tava na Espanha passando esse sufoco todo lá foi uma experiência ruim mas se acontecer outra vez tomara que não em nome de Jesus mas você tipo você sabe como lidar com isso com magia agora né então cada desafio cada passinho que a gente dá cara eu acho que é uma experiência que conta na nossa vida porque por mais que você você vai poder usar isso pra você também mas também vai usá-lo pra outras pessoas pra poder ajudar né e esqueci esqueci o que eu ia falar aqui mas deixa eu mandar um salve pra o pessoal que que tá aqui no chat é o Elvis olha o Elvis tá aqui não sei achei que tinha morrido mas não Elvis Lima Hamburgo disse o Lucas é um cara muito legal Soraya Lima cheguei cheguei pobre na Irlanda opa eu Dega Matheus TGT falando podcast tão esperado uma figura adoro Renata Renata Ancio né que é minha amiga que é a enfermeira né isso maravilhosa chegamos aqui juntos juntos de 2017 mesmo voo não mesmo voo mesmo aeroporto ali pá mesmo aeroporto mesmo aeroporto que só tem um o Bel não falou assim como esperei pra ver o Lucas nesse talk show maravilhoso boa sorte tudo de bom pra você tem gente mandando aqui beijo de Portugal a Katia tá perguntando você já conseguiu um novo emprego não tô desempregada ainda mas não é por falta de oportunidade é porque eu tive uns saves ainda né minha filha eu não sou louca a esse ponto né já passei pelaquela experiência em Madrid mas eu tô gostando de desempregada mas eu até eu entreguei uns currículos fui chamado pra fazer alguns trials entendeu só não fui mas emprego tá tendo graças a Deus agora sobre a Irlanda eu acho legal uma parada interessante vamos supor se você fica desempregado se qualquer coisa acontece ou você por opção vou ficar aqui se você trabalhar se amanhã te der na telha de falar assim eu preciso trabalhar eu quero trabalhar amanhã você começa a trabalhar começa a trabalhar inclusive que nem eu falei agora eu entreguei alguns currículos me chamaram sabe eu que não fui eu que fiquei louca falei ai gente calma ainda tô bem aí fui lá e comprei passagem pro Portugal vai passear ai eu vou viver só se vive uma vez e aí você consegue reestruturar a sua vida né reestruturar mas assim se acontecer qualquer coisa você começa a trabalhar amanhã e daqui a 15 dias quer dizer uma semana você já recebe salário e tal você já tá de boa já tem o próximo aluguel então pra mim tá tranquilo ainda fica deixa eu perguntar e sua família tem vontade de conhecer aqui vai vir já veio então eu trouxe minha irmã uma das minhas irmãs teve um problema com ela lá e aí eu trouxe pra ela aqui pra justamente isso pra ela ver que o mundo não termina ali na favela que ele é muito maior que a Cari entendeu e aí pra ela ver uma nova perspectiva e tal e graças a Deus ela veio ela amou aqui levei ela pra Milão e aí de Milão voltou pra casa e tal e mudou completamente o modo de pensar dela sabe pra mim foi muito gratificante e outra coisa também que pra mim tipo valeu absolutamente tudo já foi trazer a minha mãe o sonho dela era visitar a Veneza falei vou realizar a gata relaxa e aí ela ficava falando o tempo todo de Veneza jogando aquela subinconsciente ai Veneza meu sonho será que eu vou conseguir ver um dia eu ficava vai mãe relaxa tu não vai morrer agora não aí consegui trazer ela ela ficou aqui uns 10, 11 dias e aí ela chegou aqui em Dublin de Dublin mostrei pra ela um pouco das ruas aí a gente foi pra Paris e aí de Paris a gente foi pra Veneza e Veneza foi absolutamente tudo pra ela que era realmente o sonho dela visitar lá e aí ficamos uns 4 dias lá e depois voltaram aqui pra Dublin ela voltou pro Brasil e até hoje ela falar dessa viagem eu tenho certeza minha mãe é assembleana que ela deu um testemunho lá na frente ela até pregou sobre Veneza tenho certeza absoluta ninguém tá aguentando ela lá não tá eu posto a foto todo dia no Facebook dela lá em Veneza eu fico é mãe os TBT agora ela fala que agora ela quer fazer intercâmbio falei muito que bem junta de amor e ela vai vir vai vir você acha que ela viria nada minha mãe cheia de neto duvido ela fala assim mas duvido que ela fica longe das netas dela não mas é bom né proporcionar uma parada dessa né sim tipo pra família e tal e além disso outra coisa também que eu amo a parte de morar aqui na Irlanda é o dinheiro o eu e tudo mais e quando a gente manda pro Brasil tipo minha mãe ela tem fibromologia fibromialgia um negócio assim e nos ossos e ela não tava mais conseguindo trabalhar porque minha mãe faz chineira então ela não tava mais conseguindo trabalhar eu falei mulher pode trabalhar linda eu recebi em euro pode parar que eu te mando todo mês o dinheiro e tô mandando todo mês o dinheiro da gata entendeu então pra mim isso já é muito gratificante poder ajudar minha mãe poder ajudar minha família quando elas quando eles precisam e ainda trouxe minha mãe pra cá pra realizar o sonho dela então pra mim tipo já valeu absolutamente tudo cara top babado mano babado quem diria pra tu ver eu não queria nem fazer quase nem terminar o ensino médio se eu conseguir acercar aia como é que estaria minha vida hoje entendeu não sei mas melhor do que tá eu acho que não ia estar não com certeza se a gente pudesse comparar ainda nada contra mas estar no mcdonald's aqui é muito melhor em euro irish beef 100% vou mandar aqui deixa eu ver aqui mais perguntas tem alguma pergunta aí que você viu aí tô vendo aqui muitas mensagens um pouco mandando aqui o jp que vem amanhã inclusive falando boulder o melhor podcast tá aí obrigado tirando a nu mas Matheus quer de coisa foi bom de uma não entendi nada Pansila app de relacionamento é super legal pra ajudar até mesmo nas coisas do dia a dia com vocabulário diferente da escola eu sei realmente você tá usando app pra falar inglês vai usar vai usar o Duolingo né não usa esse outro aplicativo não usa o Duolingo pra aprender né não é com certeza eu não tenho paciência pro Duolingo é o a Kátia falando visita o Porto em Portugal Lucas eu vou vou pra Portugal agora né eu tô indo pra Porto vai pro Porto eu nunca fui lá eu nunca fui em Portugal então assim eu tô até um pouco meio coisa né porque meu jeito é assim eu sou assim nasci assim vou viver assim pra sempre sendo que eu li muitas coisas sobre lá tipo a gente não pode generalizar um país em tais coisas né mas um exemplo que eu tive foi quando eu fui na Polônia com o polonês da vez e aí ele me levou lá e tudo mais sendo que muitas pessoas inclusive ele me assustou falando sobre como as pessoas eram homofóbicas lá e racistas então eu tive que mudar completamente meu vestuário minhas roupas pra mim pra lá eu não me senti bem entendeu tipo quando eu fui pra lá não quis nem tirar foto pra você ter noção porque eu tive que mudar minhas roupas pra poder me encaixar em um local eu falei ah gente preciso de locais então eu não quero mais voltar e assim meio que meio que o que você tinha conquistado aqui que era a sua liberdade que era o seu jeito de ser exatamente por isso que eu até me senti mal não tirei uma foto e as fotos que eu tirei eu tô tudo assim sim esse não sou eu e eu nunca mais vou fazer isso tipo mudar por causa de nada entendeu então eu tô indo com as minhas roupas tô indo belíssimo pra fazer vários vídeos pro tiktok lá no porto como é que é o seu processo lá de criação dos vídeos você simplesmente ah pensei num negócio aqui e é isso aí exatamente assim eu acordo e criei quando eu não crio eu fiquei uma vez mal que eu não tava conseguindo criar nossa me deu um bloqueio criativo eu não sei eu tava na faculdade eu acho que eu tava tão estressado com as provas com os assignments que eu não tava mais conseguindo criar e eu fiquei desesperado que já tinha passado uma semana eu não tinha criado um vídeo nada e toda vez que eu criava eu odiava o que eu criava então assim eu fiquei gente pelo amor de Deus o que que tá acontecendo e eu fiquei bem mal eu fiquei mal eu falei gente que é isso como é que eu tô ficando mal assim mas aí eu comecei com umas pessoas e falaram ah Lucas dê seu tempo entendeu não fica assim se martirizando por causa disso não e tudo mais falei é mesmo né perturbação já criei um milhão de vídeos aí eu vou ficar compartilhando os antigos fiquei compartilhando os antigos o maior tempão e aí depois voltou novamente a criação e aí eu acordo assim ai gente daria um vídeo bom dessas coisas aqui que aconteceu porque eu gosto de criar conforme vai acontecendo na minha vida ou de pessoas próximas a mim entendeu que nem esse lance de acomodação que tá tendo agora tipo Igona minha amiga ela tava esperando o PPS dela não tava conseguindo na minha acomodação eu já postei um vídeo lá da Sandy Júnior cantando negócio de agonia esperando a acomodação e tudo mais baseado na vida dela então eu gosto de criar meus vídeos baseado no que vai acontecendo perto de mim não eu teve um que eu dei risada assim foi um vídeo bem besta mas eu dei muita risada besta que eu falo assim bem foi o da luz que você tá na janela assim aí 3,59 não sei o que aí 4 aí muda tudo é engraçado isso que às vezes a gente no Brasil não sei lá até isso chama atenção né velho coisas pequenas mesmo aqui fora chamam atenção exatamente porque é diferente do que a gente tá acostumado a viver eu já cansei de ver gente 10 horas da noite tirando foto pra eu mandar pro povo 10 horas da noite aqui de dia não agora né é agora mais coisa e no verão é totalmente o contrário né e aí e no youtube aí você no youtube você já faz os vídeos mais elaborados né não também não mas assim mais longos ah mais longos sim porque eu vou dando mais detalhes né do que vai acontecendo tipo na faculdade agora ah aconteceu isso na faculdade eu faço um vídeo explicando absolutamente tudo o que aconteceu e tudo mais sendo que como eu te falei eu tentei uma vez editar ficou horrível eu fiz um vlog em Paris ficou horrível meu vlog de Paris cara era meu momento entendeu aí eu fui tentar fazer um vlog quando eu não sabia editar ficou muito feio mas tá lá no youtube sim é o importante é tá lá no youtube é meu vídeo tu acha que eu vou perder eu hein aí aí outros dias aí outras vezes agora eu só corto pelo menos ainda tá isso porque antes eu nem cortava fui tirar meu janebi ah gente eu já acordei pra tirar meu janebi lá falar sem o tempo todo assim sem parar uns 15, 20 minutos ali explicando como eu fui tirar meu janebi é mas é a situação acho que hoje realmente o que o povo tem mais curiosidade mais medo é o tal da acomodação né hoje hoje é a acomodação que tá babado então você tem que fazer muita piada disso fazer muita coisa as pessoas tudo dormindo por aí piada digo assim eu fico muito preocupada porque minha DM é lotada de gente me pedindo ajuda e eu fico sem saber como ajudar não tem como né eu não sei não tô conseguindo nem ajudar a igona que é minha amiga próxima aqui ela tá 3 meses pulando de acomodação em acomodação eu fiquei cara e eu fico implorando as pessoas pelo amor de Deus se souberam de alguma coisa fala de igona é não mas não e assim realmente tá difícil mas não tem muito assim o que fazer é sair um pouco do centro de Dublin mas mesmo assim pra longe tanto os outros locais como Galway, Cork também falaram que também é uma coisa não mas no centro no centrão mesmo de Dublin né sei lá de Dublin 1 a Dublin 20 não ele tá aceitando qualquer coisa coitado mas tá aparecendo tá babado e e quando você ficar o rico na Irlanda vai mudar o nome do não então eu tenho esse esse coisa que eu sempre falei lá no início né desde quando eu comecei que eu sempre falo lá falo gente eu vou conseguir meu vestido trabalho em nome de Deus porque propósito de casamento a gente já recebeu né a gente é uma beldade mas eu falei gente não não quero porque eu nunca nem namorei imagina casar com uma pessoa não sei nem como é que vai ser entendeu então eu falo desde lá no início desde os primeiros vídeos se forem lá vai ver falando eu vou conseguir meu visto de trabalho e quando eu conseguir meu visto de trabalho aí sim eu paro tipo que esse lance do intercâmbio porque como várias pessoas já vieram aqui conseguiram seus vídeos de trabalho que chegaram com curso de inglês conseguiram né eu chamo muito de o caminho do campeão porque chega aqui tipo com curso de inglês faz os dois anos faz faculdade consegue o visto que é o que a gente quer né e tudo mais eu não tenho sangue europeu já pesquisei não tenho um pingo não tenho um pingo esse sangue europeu e já fui na Itália e Portugal em todo canto então não tem como tirar isso daí então meu visto de trabalho tá aí ó bem na porta meu segundo objetivo e eu vou conseguir isso sim não e aí mas você falou que para mas para o que para tipo ah eu vou parar com esse lance de intercâmbio porque eu já não vou ser mais intercâmbio ah sim e eu não quero ficar tipo 12, 13, 14 anos fazendo a mesma coisa entendi mas não vai parar o canal não aí eu vou vai fazer outras coisas outros vídeos outras coisas porque aqui eu estou muito no nicho de intercâmbio entendeu meu nicho é intercâmbio mas quando eu parar tipo conseguir meu visto de trabalho eu vou criar tipo coisas sei lá acordei se aconteceu alguma coisa comigo criei ou criar completamente o modelo modelo mesmo é porque eu quero criar outras coisas também sabe não somente sobre intercâmbio sim agora você nunca pensou em fazer é porque bom eu acho que você é um pouco comediante também certo um pouco artista comediante e tal é tem uma veia ali né é você nunca pensou em migrar nada assim fazer algo sei lá um show alguma coisa assim uma coisa diferente ah já me chamaram muito eu fui com muito medo imagina subir num palco me chamar para fazer um stand-up eu falei imagina subir num palco ou se eu não eu acho que você faria um bom stand-up não se ligar nas minhas piadas e tudo mais eu vou ficar lá sozinho não mas assim por exemplo o texto né é porque claro não é fácil né é não tem que começar né para ver mas se fazer um texto você faz um texto de teste pô tem coragem não é coragem eu tenho né uma sugestão faz o texto grava publique e vê a resposta vê a reação antes de subir no palco olha aí tá vendo pode ser uma boa uma boa dica aí vou lá para a Dice subir lá e você vai falar ô me escutei aqui para a música DJ quando tem show de stand-up aqui eu acho que os caras sempre liberam assim para um para um para um e como todo mundo gosta de você o povo não ia o povo ia rir entendeu não mas o bom é assim nem que seja por pena por piedade ai pelo amor de Deus façam você contrata os amigos pô e chama assim ó dá risada quem não dá risada é falso vou tirar do meu close friends agora não mas o bom assim que minhas histórias são parecidas com as de todo mundo de que quando chega aqui sabe tipo os perrengues do inglês trabalha com o kitborder correr atrás de cleaner de macho aí que eu pego então assim é meio que parecido pelo menos isso as pessoas então vão se identificar tenho certeza cara eu acho assim se eu fosse você investir nisso e é uma dá para ganhar um dinheirinho bom né pelo amor de Deus acho que a gente precisa é o o é pô ia falar um negócio aqui do cleaner acabei esquecendo não da comédia da comédia eu acho legal e você falava na igreja também né você ia lá na frente cantava também ai cantava gente fui cantora mas assim meu pastor me tirou porque não era meu ministério ele falou mas eu insisti eu falei não eu sou cantor pastor eu sou cantor eu sou cantor ele tá alugava vamos testar eu ia lá na frente cara os meninos ficavam lá atrás tudo rindo e eu não podia nem abrir o olho que eu começava a rir e porque assim é ruim gente é ruim mas eu falei é para Deus não é para o homem é do coração é mas os homens estavam estavam lá né o pastor Lucas seu ministério não é esse eu falei como o ministério ele me jogou para dança para o teatro eu falei é o ministério da comédia mas eu falo para todo mundo que eu sou cantor sim mas é eu acho que você tem que cantar talvez não mas a comédia a comédia sim eu acho eu acho que se você escrever um texto né legal testa lá e eu acho que dá certo eu lembrei o negócio que eu ia falar que uma empresa que eu trabalhava o chefe ia fazer uma uma apresentação num evento desse aí plantou lá os funcionários lá na plateia né uns gatos pingados lá e aí toda vez que falava né qualquer coisa qualquer frase que ele falava o funcionário uuuu a parte como se eu fosse ali assistindo aleatório alguém aleatório tá certíssimo melhor coisa aquela super represária jamais venham isso aí pô Lucas obrigado velho por ter participado aqui no Boulder gostei pra caramba de saber um pouco mais de sua história é a galera que tá aí muita gente aí acompanhando ao vivo certo tem uma galera que tá aí né que veio aqui por causa do pobre na Irlanda eu gosto de falar eu acho engraçado não esquece aí de deixar o like né se inscrever no canal e conhecer também né se não conhece como é que não conhece né mas tem lá o instagram né pobre na Irlanda youtube e tal tudo gente tô em todas as redes sociais pra você não me esquecer tiktok os links estão aqui na descrição e aí você é vou deixar uma mensagem esse negócio é meio chato mas assim de o cara que tá lá no Brasil às vezes tá o pobre no Brasil não pobre no Brasil então tem jeito pro cara chegar aqui ah tem jeito gente infelizmente não é um estalo de dedo a gente não tem esse privilégio de falar vou mudar vou aí amanhã não só fazer um planejamento a longo prazo mas que consegue sim tem que ter um pouco mais de paciência porque a gente vive com salário mínimo no Brasil né então mas consegue sim se você conseguiu chegar com mil e duzentos reais exatamente né que na verdade é uns novecentos depois de imposto né uns mil vai tirando tudo assim né vai tirando a gente vai sugando é então eu acho possível mesmo não eu super acho possível então é isso galera tá vendo aí boa mensagem é uma mensagem do bolo dele então é isso não esquece de se inscrever no canal deixa aquele like aquela coisa toda e é isso aí obrigado obrigado gente obrigado por ter convidado valeu valeu ciao